Num certo templo, o sacerdote reuniu-se com seus discípulos e fez a seguinte pergunta. Por que as pessoas gritam quando estão irritadas? Alguns respondeus, gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o sacerdote. Bem, gritamos porque desejamos ser ouvidos com mais atenção. Volta o sacerdote a perguntar. Então não é possível falar em voz baixa? Mas os discípulos não conseguiram responder de modo adequado. Então o sacerdote começou a esclarecer o assunto. Vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que duas pessoas aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir essa distância precisam gritar mais forte. Quanto mais aborrecidas, mais fortes. Será maior a distância. Por outro lado, quando se estão enamoradas, elas não gritam. Elas falam suavemente. Às vezes estão tão próximos seus corações que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é intenso, não necessita sequer sussurrar. Apenas olham e basta. Seus corações entendem. É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Não deixe-se distanciar. E agora? E agora?